oi oi pessoal tudo bom com vocês espero que sim estamos aqui pessoal iniciando mais um vídeo para o canal espero que vocês gostem no vídeo de hoje vocês vai estar vendo eu torrando café então para você que gostar do vídeo deixe seu like compartilha para você que não é inscrito se inscreva no canal e bora para o vídeo galera roda a vinheta aí gente a patroa torrando café aí depois é só morrer fogão a lenha e aí e aí Vamos ver o que está aqui. Eu não tenho nada, eu tenho nada. Tá errado, deve ser aquele cafézinho da hora. Aqui está o café, a lenha e o café. Aqui está o cafézinho do cafézinho do cafézinho do cafézinho do cafézinho. Aqui está o cafézinho do cafézinho do café. Aqui está o cafézinho do 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 café Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mexer aqui para não queimar. Vamos lá. Vamos lá. Já tem quantos torradores aí? Quantos vezes já torrou? Tem duas torradas. Tem duas torradas? Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha padrinha. Olha a minha padrinha. Olha a minha padrinha. Eu devolto a tua. Uma a minha padrinha. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, quando está pesado, gasta duas mãos. Depois que ele vai quase tá dando ponto, a mão só já vai, tá até leve demais, ó. Depois que ele tá quase dando pontinho dele já. Não pode ir. Olha só. Vamos lá. É a onda. Terceira. Tchau. 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 Isso aqui já tá frio. Esse aqui é um Uma bacia Ainda tá meio quente, saiu um pouquinho de fumaça ainda Foi o último que eu terminei agora Já acabei de torrar também E aqui tá o Fogão com os negócios, ó Agora é só limpar Tá tudo prontinho Comecei oito da manhã e terminei agora Meio dia Tudo certo, ó Então, pessoal Como vocês viram ali, eu já terminei de torrar o café Já sacolei E agora eu vou tá levando lá no colega nosso pra tá moendo Que nós não temos a máquina pra moer Nós vamos tá levando lá, moendo E vou tá mostrando pra vocês aí o resultado final Então, bora lá, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui o café já tá prontinho Levemos lá no nosso colega Já moímos o cafezinho Deu bastante café aqui, ó Aí Aí já tá prontinho Acho que nem dá pra poder ver direito Pessoal, que tá prontinho O meu cafezinho já tá coado Tá certinho na garrafa Agora eu vou tá experimentando pra ver se ficou bom, hein Então, pessoal, ó O cafezinho já tá prontinho Coadinho Acabei de passar E agora eu vou tá tomando um golinho Pra ver se ficou bom mesmo, ó Hum, muito bom Uma maravilha Vocês estão servindo aí, pessoal Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E vai um grande abraço aí Pro canal do Carrascão E Jubão Que tá aí acompanhando Dando aquela força Deixando seu like Que Deus abençoe você Toda a sua família Abençoe a todos vocês do canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, galera E até o próximo vídeo